Elas foram muito esperadas, elas são um presente de Deus para a gente. Elas foram construídas ao longo de um relacionamento de 12 anos, 7 anos de casada. E a gente sempre orou, pediu a Deus para que Ele mandasse um presente de Deus para a gente. E elas são um presente de Deus. Elas foram concebidas logo no primeiro momento. Deus falou que era o momento e foi. Foi um susto saber que eram gêmeas. A gente nunca imaginou, pelo fato do meu marido ser gêmeo e tudo, a gente nunca imaginou que teria filhas gêmeas. Mas foi, não sei explicar, inexplicável. Eu acho que, apesar do nosso relacionamento ser muito sólido, falta uma coisa. E eu acho que elas vieram no tempo certo e como confirmação de Deus do sucesso do nosso relacionamento. Eu acredito que os filhos são a coroação de um relacionamento bem sucedido. E é o que nós estamos aqui, sendo coroados com a chegada delas. Elas representam a nossa vida, nosso amor, nossa cumplicidade. Elas são fruto disso. Elas são herança do Senhor. Elas são... não sei nem explicar o que elas são. Mas elas são muito esperadas, são muito amadas. Eu acredito que elas representam para mim a vitória. Eu me sinto um vitorioso por tê-las chegando hoje. E a confirmação de que Deus é conosco, nosso relacionamento é a vontade de Deus. E elas chegando agora é um prêmio. É um prêmio pelo nosso relacionamento ter chegado da forma que chegou até aqui. Emociona, emociona demais. E um turbilhão de emoções. Eu tenho um irmão gênio e a partir do momento que eu fiquei sabendo, me veio todos os sentimentos bons, que é ter um irmão, um companheiro, um amigo. Então, na hora que eu soube que eram duas, até a gente não sabia que eram meninas, sabia que eram gêmeos, eu fiquei muito contente. Porque eu falei assim, poxa, elas vão ter uma a outra. Elas vão ter sempre uma amiga, vão ter sempre uma companheira para estar com elas, dividindo a vida, porque por mais que os pais tentem ser próximos, não é um irmão. O sentimento é fraternal e ele é muito forte. É uma ligação que até hoje eu sou muito ligado com o meu irmão, apesar de eu ser casado e ele ser casado. A gente é muito próximo. E eu saber que elas iam ter esse sentimento também foi incrível. Eu fiquei muito feliz. Estela, Caterine, hoje é o dia do nascimento de vocês e eu espero que vocês sejam meninas abençoadas, meninas que estejam no caminho do Senhor, que nunca se esqueçam que Ele é nosso tudo, a nossa vida e que eu e toda a família estamos aguardando muito vocês, que amamos vocês demais. Minhas filhas, eu gostaria que vocês soubessem, assistindo esse vídeo, que vocês foram muito esperadas, que espero que vocês não tenham dado muito trabalho para mim e para sua mãe, dizer que eu amo muito vocês, que eu gostaria que vocês conhecessem a Deus e que o meu teto seja somente o piso de vocês, que vocês vão muito além e que vocês sejam felizes. Amo vocês. Caterine, 17,54. O que é que é que eu faço? Tchau. 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 Tchau.